Não foi feito qualquer anúncio pela Electronic Arts, mas eu posso te provar que esse jogaço já está disponível no EA Access. E o botão pra você se inscrever no canal também tá aqui embaixo, se inscreve se ainda não for inscrito, você não vai se arrepender. Notícias todos os dias sobre Xbox. Já aproveita e dá aquela força pro canal e pra outras pessoas também conhecerem o nosso conteúdo, clicando no like também aqui embaixo. O botão tá aqui embaixo disponível, é muito fácil e já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. Se você ainda não assina o EA Access, serviço de assinatura de jogos da Electronic Arts no seu Xbox One, Eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão ficar a fim de assinar agora, porque eram 68 e agora são 69 jogos disponíveis. E esse jogaço que eu tenho certeza que muitos querem jogar já tá disponível, mas tem um detalhe que eu tenho que explicar pra você. Esse jogo tá disponível, mas ele não está aparecendo lá no Vault, dentro do aplicativo do EA Access. Você tem que fazer o seguinte para poder jogar esse game. Opa, que mancada minha, eu ainda não falei o nome do jogo. O jogo é o FIFA 19. Já dá pra você jogar esse game se for assinante do EA Access. Dá pra jogar agora e eu vou mostrar como. Já estavam rolando boatos de que FIFA 19 já estava disponível. Muitas pessoas postaram em Twitter e em várias redes sociais. Mas eu decidi confirmar isso, mas como eu não tenho como confirmar no meu Xbox, eu saí da minha casa, fui até a casa do meu amigo Luciano. Agradeço ao Luciano por me permitirem na casa dele confirmar isso. Como ele assina o EA Access e não tinha baixado o jogo ainda, eu levei meu HD externo até a casa dele. Coloquei o FIFA lá e como ele assina o EA Access, entramos nos jogos e podemos confirmar que o game está sim liberado para qualquer assinante do EA Access. Ele tá liberado, mas ele não tá aparecendo ainda lá no Vault do EA Access. Você vai encontrar o FIFA 15, o FIFA 16, o 17 e o 18, mas não o FIFA 19. Como vocês podem confirmar, olhando essa imagem aqui, que foi o print lá da tela do site xbox.com, que o meu amigo Luciano fez pra gente comprovar isso pra vocês. Vocês podem ver que o jogo já está disponível. Inclusive foi baixado o jogo lá no console dele através do meu HD externo. A gente começou a jogar e não aparece lá o tempo das 10 horas de teste. Então, confirmado, o jogo tá disponível. Não aparece no EA Access, não aparece lá no aplicativo, não vai aparecer pra você. Mas você pode baixar o game com o link que está aqui embaixo na descrição. É simples, é muito fácil. E tem outra coisa que também é muito fácil pra você fazer. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixo sempre lá como o último link da descrição. Link do nosso grupo Só Xbox no Telegram. Se você não conhece o Telegram, é um aplicativo muito similar ao WhatsApp. E até melhor em questão de grupos, porque cabe muito mais gente. Até 10 mil pessoas por grupo. Já temos mais de 300 pessoas lá no grupo Só Xbox lá no Telegram. E também segue o canal no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. E é isso aí pessoal, fala o seguinte, você assina o EA Access, vai baixar o FIFA 19 agora, já tá disponível. Pode chegar lá e baixar, o link tá na descrição. E é isso aí, se curtiu o vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já adiciono só Xbox, falou. Tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.